Oi, amiguinho! Oi, amiguinha! Eu tô aqui terminando o nosso cenário. Sabe por quê? Em março, aqui na Rede Super, é a estreia do nosso programa Bíblia e Companhia. Vai ter muita coisa legal e você não pode perder. Então, espero você aqui na estreia do nosso programa Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Em março, estreia Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Só aqui, na Rede Super.